Salve família, tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te trazer o resultado da ração Snow Dog, uma ração prêmio. Ela diz que tem proposta natural, mas na verdade ela não tem, porque ela vai ter transgênico e conservantes artificiais. E nesse vídeo eu vou te dizer como ela se saiu na prática. Vou te falar como que ficou o pelo do cão, como que é a palatabilidade dela, como que ficou as fezes, vou te falar tudo sobre ela, o resultado dela dando para o cachorro, que é o que importa. E por que eu posso falar? Porque eu já comprei essa ração e tu pode conferir tudo sobre ela aqui nesse vídeo. Ali tu vai ver o preço, a composição, os plus, os níveis, tu vai ver se ela vale a pena financeiramente ou não. E também vou te dizer nesse vídeo se ela tem ou não um bom custo-benefício, que nos tempos que a gente vive é o que todo dono de cão procura. Então eu te peço, compartilha esse vídeo, deixa o like, te inscreve, ativa esse sininho aqui, tem muito vídeo top chegando. E não deixa de ver as melhores rações prêmios do Brasil aqui nesse vídeo, que eu fiz com muito carinho para te ajudar. Tu já deu essa ração snow dog para o teu cão? Comenta como que foi o resultado, se tu gostou, se tu não gostou. O primeiro ponto que a gente vai analisar, e é um dos requisitos mais importantes na minha opinião, é se o cão gostou ou não da ração. Ou seja, a palatabilidade da ração. Isso para mim é ponto fundamental. Por quê? Porque para mim o cachorro tem que amar a ração que ele come, porque ele come todo dia, é sinal de qualidade de vida. Vou te mostrar o meu cão comendo e depois eu volto para te dizer se ela é boa ou não. Olha! Olha! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.